parte dos trabalhadores, deputado Zé Geraldo, você tem até 15 minutos, mais antes de um minuto, deputado Alberto Fraga. Obrigado, senhor presidente. Tem um ditado, senhor presidente, que diz o seguinte, enfrenta-se os ricos para conquistar os pobres. Infelizmente, é o que o governador Rodrigo Rollemberg está querendo fazer no início do seu governo. Ele não tem projetos, não apresentou absolutamente nenhum projeto para o povo de Brasil e agora resolveu enfrentar os ricos, vamos dizer assim, que têm seus lotes na beira do lago, esquecendo-se que aquele que compra um lote em ponto de picolé, ele paga mais caro, ele tem na sua escritura a metragem estabelecida pela escritura. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu comprei o meu lote, era um sonho de vida, comprei, paguei, não invadi um milímetro de área pública, que fique muito claro. moro numa quadra que fica no meio do Lago Norte e eu quero saber do governador quem é que vai dar a segurança para os moradores que compraram e pagaram, pagam IPTU altíssimo, mas só porque moram num lote chamado Ponta de Picolé, que ele agora quer ressuscitar aquela ciclovia fracassada do aparecido, do governador aparecido. Eu acho que os moradores do Lago Norte já vivem, convivem diariamente com assaltos em residências. Eu espero que o governador tome um rumo e que repense. E se ele não sabe, é bom que fique claro o seguinte, Ministério Público recomenda, quem manda, quem determina é a justiça. Portanto, ele está se tremendo de medo, porque o Ministério Público, com essa bandeira de enfrentar os poderosos, eu quero ver se eles vão tirar as obras do Asbaque, eu quero ver se eles vão derrubar as obras do Iate Clube, eu quero ver se vão derrubar as obras do Leic e outros tantas obras que existem. É claro que os espaços destinados ao convívio público devem ser preservados, presidente. Para encerrar, presidente, deve ser preservado. Agora, querer fazer bandeira política em cima das pessoas que estão ali de forma harmônica convivendo, isso é uma estupidez. Combate, sim, as invasões. Agora, agora, eu não invadi e muitos moradores não invadimos um metro de área pública. Então, ele tome vergonha na cara, vá trabalhar com o povo e esqueça essa questão, porque senão o bicho vai pegar a merda.